Oi galera, bom dia. Meu almoço tá pronto. Quem quiser almoçar mais eu, tá aqui um arroz com açafrão, moizinho de peixe, carne de porco frita, feijão de corda, né? Aqui a gente fala feijão catador, tá vendo? Temperado com toicinho, coentro verde e o outro feijão normal. A gente come, eu não gosto desse aqui, por isso eu cozinho dois feijão, que eu só como desse aqui, ó. E tem gente também que aqui no caso é que só gosta desse, não gosta desse. E tem gente que gosta desse, aí eu faço dos dois, galera. Então tá aqui, ó. Feijão normal, feijão de corda, peixe, molho, arroz, carne de porco frita. Agora eu vou colocar salsinha e coentro verde no peixe. Ó, vou colocar no feijão também, que eu gosto, eu adoro. Vou colocar nesse outro também, ó. Aí, galera, ó. É uma delícia aqui, ó. Meu almoço de hoje, domingo. Eu ofereço a todos vocês que querem almoçar comigo, ó. Fique com Deus.